MÚSICA 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 Amém. Sim, como eu não posso eu sentir, Senhor, derrama do Teu sangue sobre mim. Ó Senhor, derrama do Teu sangue sobre mim. Ó Senhor, sei que estás aqui, nem isso quero eu sentir. Derrama do Teu sangue sobre mim. Em Tua presença estou, Senhor. De Ti necessito muito amor. Eu, porém, virá em Teu sangue, eu e vou. Ó Senhor, venho, virá em Teu sangue sobre mim. Ó Senhor, venho, virá em Teu sangue sobre mim. Ó Senhor, venho, virá em Teu sangue sobre mim. Ó Senhor, venho, virá em Teu sangue sobre mim. Ó Senhor, venho, virá em Teu sangue sobre mim. Ó Senhor, venho. Ó Senhor Senhor.